Bora trabalhar, meu povo, minha pova, seus lindios, suas lindias, vocês estão bão! Eu espero que vocês estejam saudáveis. Vamos trabalhar um tema interessante dentro da Ásia. A produção econômica vinculada à agropecuária. Bem específico, mas muito legal. Bora lá! Agora, iniciamos o nosso assunto falando da grande diversidade agrícola do continente asiático. Gente, é um continente imenso, é o maior continente do planeta, tem climas diferentes, tem hábitos diferentes. Então, é óbvio que a grande extensão do continente, a grande variabilidade, variedade do clima, a grande biodiversidade, tanto vegetal quanto das culturas, das diferenças culturais, dos hábitos alimentares, das tradições, vai acabar gerando uma imensidão de tipos e formas diferentes de produção agrícola. Claro, se a gente pensar, por exemplo, a Ásia Norte, a Ásia lá da Rússia para cima, ali a produção agrícola é praticamente inexistente porque é uma região congelada. Por sua vez, o Oriente Médio tem características climáticas muito particulares e hábitos alimentares muito particulares. Então, obviamente, tem que ser estudado à parte. Isso também é verdade no Sul e Sudeste Asiático. Claro que os hábitos influenciam as produções. Então, a gente vê aí, por exemplo, diversos tipos de hábitos alimentares que vão trazer diferenças no cultivo agropecuário regional. Desde as comidas japonesas, na foto de cima, à comida chinesa e do Sudeste Asiático, ensopada, a produção de carne síria, enfim, nós temos aí uma infinidade de produtos que levam à necessidade de produções agropecuárias que dêem suporte a esses costumes. E é um pouco disso que a gente vai começar a aprender e observar. E, obviamente, começamos dividindo. Vamos falar primeiro do Oriente Médio, depois do Sul e Sudeste Asiático. Bora lá! Qual é a primeira coisa, então, que nós temos que pensar sobre a produção agropecuária do Oriente Médio? Claro que a associação entre agropecuária e clima. O clima do Oriente Médio é semiárido. Árido, em algumas regiões, tem o deserto, por exemplo, da Arábia Saudita. Então, um clima semiárido ou árido, ele necessariamente apresenta escassez de água. E água é o elemento básico, chave para a vida vegetal. Claro que, naturalmente, a própria vegetação tem que se adaptar a esse clima seco, formado, então, de estepes, savanas secas ou até mesmo só xerófitas. Os rios da região, eles não são perenes. Ou seja, você não tem muitos rios com água o tempo todo, que a gente chama de permanentes. Eles são intermitentes. Temos três grandes rios na região. Dois enormes e um mediano. O Tigre e o Eufrates geram a Mesopotâmia, aquela região que a gente estudou em história como crescente fértil, aquela área onde se estabeleceram grandes impérios da Mesopotâmia, da Babilônia, onde fica hoje Turquia e Iraque, principalmente o Iraque. Mesopótamos, meio de rios, é a área de produção agrícola lá há dois, três, quatro mil anos no passado e até hoje. E temos o Vale do Rio Jordão, entre a Jordânia e Israel e a Palestina, uma área de rio que termina ali no Mar Morto e que é uma área de briga, de disputa e litígio entre Israel, Jordânia, Síria e o próprio território da Palestina. Israel domina o rio e invadiu regiões da Síria para deter a nascente do rio Jordão, as colinas de Golã. Ocupou as duas margens do rio pegando territórios da Jordânia. Mas esses países também sempre quiseram invadir e ocupar esses territórios, porque são territórios agrícolas importantes numa região que é seca. Existem áreas passíveis de produção. O Vale do Mediterrâneo ali, né? As bordas da Síria, da Turquia, do próprio Israel, na divisa com o Mediterrâneo, tem alguma umidade durante o inverno. E a gente vai analisar que existem também regiões além das áreas de irrigação do Jordão e do Tigre Eufrates, na Turquia, por exemplo, que esse clima mediterrâneo leva a alguma umidade. Mas são áreas raras. Por exemplo, vamos ver quem é o Oriente Médio para a gente entender que regiões são essas. Vamos pegar aí o nosso apontador laser. Aqui está o mar Mediterrâneo que eu estou comentando. A Turquia tem um clima mediterrâneo, então essas áreas são passíveis de agricultura. A Síria, o Líbano, o Israel, aqui a região de Suez. Tudo isso aqui, nas bordas do Mediterrâneo, tem um inverno um pouco mais úmido. O interior de todo o continente é muito seco. E, portanto, semiárido ou árido. O que dificulta muito a produção agropecuária. Quem é o Oriente Médio? O Oriente Médio começa no Afeganistão. Aqui estão colocando limites do Oriente Médio, o Paquistão. Os livros de geografia trazem o Paquistão como Ásia Sul. Beleza? Sul-asiático. Aí vem o Afeganistão, o Irã, a Turquia, a Síria, o Iraque, a Israel, o Líbano, a Jordânia, a Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Oman, Iêmen e Arábia Saudita. Este é o Oriente Médio. E é sobre ele que a gente precisa pensar. E a escassez hídrica não é um elemento exclusivo dele. Existem muitas regiões do globo que não têm água o suficiente para produzir agricultura e para a sobrevivência humana. A ONU determina como mil metros cúbicos anuais o mínimo aceitável para cada ser humano. Vejam como a maior parte dos países estão aqui classificados abaixo dos mil metros cúbicos. Iraque, Síria, Irã e Líbano estão um pouco acima desse limite mínimo. Agora, outros países do norte da África e do Oriente Médio estão muito abaixo. Por exemplo, Oman, Faixa de Gaza, Cisjordânia, Iêmen, Jordânia, Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait. São países dessa região conhecida como Oriente Médio que realmente têm grandes déficits hídricos. O que prejudique muito tanto a agricultura quanto a pecuária. A aridez não permite a produção agrícola para além das áreas ribeirinhas do Tigre Eufrates e do Jordão. E é por isso que a agricultura ganha força nessas regiões litorâneas, mediterrâneas e nos vales dos rios por conta da irrigação. Nesse sentido, Israel saiu muito à frente. O sistema de irrigação de Israel não é por aspersão. O que significa que a aspersão implica em jogar água para o alto para fingir que é chuva. Só que a água evapora, isso impacta o solo, saliniza o solo e você precisa de uma quantidade muito maior de água para umedecer até as raízes. Israel faz gotejamento. Coloca muito próximo das raízes, muitas vezes enterrado no próprio solo, tubos que vão gotejar a água muito próximo do que a vegetação precisa. O que minimiza o desperdício e aumenta a eficiência de irrigação. Israel não saiu só à frente por causa disso. Saiu só à frente também porque criou os kibbutzim e os moshav. Os kibbutzim são fazendas coletivas de produção agrícola em que todos produzem e dividem a produção ao final. Mais à frente eu vou mostrar uma fotinho dos moshav. Os moshav são fazendas de uma pessoa que é dona da fazenda e que produz para si o dinheiro. Diferente dos kibbutzim que a produção é coletiva. E aí vamos pensar a agropecuária nessa região. Bora lá. É claro que a aridez vai influenciar diretamente também a pecuária. Obviamente que para poder sobreviver a essa escassez hídrica, em muitos países do Oriente Médio, por exemplo, o próprio Afeganistão, o Iêmen, o Omã, a Arábia Saudita, o Kuwait, obriga as pessoas a andarem centenas, dezenas de quilômetros em busca de água para poder passar os seus dias consumindo água. Nem é para produção agrícola ou pecuária. Por isso que muitos países têm produção agropecuária, a melhor dizendo, pecuária, nômade. Precisam ficar caminhando com seus rebanhos, com suas crias, justamente para garantir que eles encontrem alguma grama seca para comer. Isso está muito revelado nas histórias, por exemplo, dos povos que constam do Torá judaico e do Velho Testamento cristão. Povos hebreus, povos fenícios, povos que eram basicamente pastores nômades numa região que é muito seca e que encontrar pastagem é muito difícil. Claro que existem desertos na Arábia Saudita e nessa região que possuem algumas nascentes raras, formando oásis. Um dos produtos produzidos nesses oásis, como vocês podem ver aqui, por exemplo, em Oman, é a tâmara, vegetação que se adapta muito bem à baixa umidade e que produz um fruto que é muito típico dessa região do planeta. Mas são pontos, pontos que têm água, principalmente subterrânea, o que é muito raro numa região tão seca. Então não dá para achar que nós teremos oásis no Oriente Médio inteiro. A escassez é o padrão. A escassez é a grande questão. E, obviamente, que ela estrutura a maneira de se organizar. Israel, como eu disse agora há pouco, eu disse que mostraria um moshav, criou essas estruturas, essas fazendas, com irrigação de gotejamento, em que você tem... irrigação como prioridade, como elemento básico da possibilidade de produção. Fica muito discreto aqui nessa imagem, mas se eu pegar o laser, você vê aqui, um canal de rega cortando a propriedade. Olha aqui, outro canal de rega. Então é tirado de um rio, por exemplo, o Rio Jordão, volumes de água, que são levados à distância por tubulações, por canais, e essa água vai ser utilizada justamente naquela possibilidade de gotejamento como irrigação. Os moshavs são fazendas de um proprietário que ganha dinheiro com a produção agrícola. No caso de Israel, pode ser de cereja, pode ser de azeitona, pode ser de tâmara, pode ser de pêssego, tamarindo, pode ser produção até mesmo de grãos, principalmente cereais. Porém, não só existem os moshavs, eu também disse os kibbutzim, que é praticamente a mesma coisa que um moshav, mas com propriedade coletiva. Basicamente, quando a gente olha o mapa da agropecuária no Oriente Médio, a gente vê que existem áreas com a tal pecuária nômade que eu estava dizendo. Olha as áreas verdes aqui. onde a população é obrigada a caminhar com suas matrizes, com seus animais, buscando áreas de pastoreio. Justamente porque fica tudo muito seco. Existem áreas, como eu disse também já, em amarelo, olha esse laranja, que o clima mediterrâneo da Turquia e do litoral do mar mediterrâneo permitem durante o inverno cultivo sem grande irrigação, por conta das chuvas de inverno. Mas, em áreas secas que tem rios, por exemplo, aqui entre o Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, temos agricultura irrigada, bem como perto aqui do Rio Jordão, que está na divisa entre Israel, Jordânia, Síria e Líbano. Então, essas agriculturas irrigadas, elas acabam acontecendo em áreas que tem rios ou em áreas de oásis, que estão aqui em rosa, no meio dos desertos. Está vendo? Claro que a pecuária nômade não é a única maneira de produção pecuária. nós temos a criação de gado nessa área amarela que é sazonal e que a gente pode chamar de transumante. O que seria isso? Seria o movimento sazonal definido pelas estações do ano dos rebanhos e da população. Como assim? Durante o verão e a primavera, quando o calor aumenta muito e a umidade baixa, fica tudo muito seco, e as pastagens ficam secas, a população caminha para as zonas mais altas em montanhas, com seu rebanho. Porque no alto vai ter mais umidade e vai ter grama mais verde, vai ser mais fresco. Por sua vez, quando chega o inverno, fica muito frio nas montanhas e a grama morre. E aí, necessariamente, na área mais baixa, o inverno, muitas vezes, traz um pouco mais de umidade, principalmente naquela região mediterrânea. Então, a população e seu rebanho descem para as áreas mais baixas, onde é menos frio, para poderem continuar sua vida, sua produção. A pecuária transumante é muito típica de regiões como, por exemplo, a Turquia e o Irã, que são áreas muito altas e que têm essa característica de clima mediterrâneo e que permite, nessas áreas amarelas que também são levemente montanhosas, como a gente viu no vídeo anterior sobre os planaltos enrugados do Irã e da Turquia, numa aula que eu dei de aspectos físicos asiáticos, essas regiões pouco mais montanhosas permitem, então, essa sazonalidade, essa transumância migrante de pessoas e de suas produções, seus rebanhos. Bom, a produção transumante, ela, então, caminha para áreas altas. No Afeganistão, o centro do país é muito alto. Então, basicamente, as pastagens durante o verão ficam no centro do país, como vocês podem ver nessa área verde. Por sua vez, obviamente, no inverno, o caminho é o contrário, sai do centro do país para as bordas, onde é menos alto e, portanto, menos frio. Quando pensamos a pecuária transumante, não podemos ignorar a pecuária nômade. Criação de, principalmente, ovelhas, caprinos, cabras, e rebanhos que exijam pouca água. Por exemplo, camelos são muito produzidos nessa região. Então, não dá para produzir, por exemplo, animais que consomem muita água, como, por exemplo, o boi. Então, a produção fica prejudicada de gado bovino. Mas é muito comum, portanto, produzir, por exemplo, ovelhas. Por isso que a carne de cordeiro, ovelha, é tão utilizada pelos árabes. muito mais utilizada do que a carne bovina. Justamente porque a possibilidade de produzir ovelhas que gastam menos água é muito mais coerente com a questão ambiental local. A pecuária nômade acontece no deserto da Arábia Saudita, no Iêmen, em Oman, na Península Arábica, principalmente. Beleza? Temos agora, então, uma análise sobre a produção do Sul e Sudeste Asiático. O Sul Asiático, ele inclui a Índia, também o Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh. O Sudeste Asiático inclui o pessoal que vive em Mianmar, Tailândia, Vietnã, Laos, Camboja, Malásia, Indonésia, Filipinas. Podemos até associar aí a produção do Sudeste Chinês. Por que o Sudeste Chinês não vai estar incluso aqui? Porque numa próxima aula a gente vai estudar especificamente a China. Mas, por enquanto, agora, temos que pensar a produção dessa região que a gente vê aí. Uma região que é muito influenciada pelas monções de verão. Vejam nesse mapa essas setas amarelas aqui ao lado, que sobem para o Sudeste e Sul da China. Monções quentes e úmidas vindas ali da região do Equador, no Oceano Índico, sobem levando muita chuva durante o verão. Então, o clima de monções do Sul e Sudeste Asiático tem verões muito chuvosos. Inclusive, o excesso de chuva é prejudicial para a produção agrícola dessa região. Índia, própria região ali do Vietnã, com um aumento excessivo de chuva nos últimos anos, tem tido grandes perdas produtivas. Por que? Justamente, o excesso de água é tão complicado quanto a ausência dela para a produção agrícola. Áreas mais ao norte, como eu disse, lá na região da Rússia, são muito frias e os ventos frios são secos. Então, no inverno, os ventos saem dessa região siberiana russa e descem para o Sudeste Asiático, levando invernos mais secos e mais frios. Portanto, verões quentes e úmidos e invernos menos úmidos, mais secos e muito mais frios são as características climáticas a que se subordinam às produções do Sudeste Asiático. Bom, basicamente, essas produções têm dois tipos de organização básicos. A plantation, que a gente vê a seguir, e a jardinagem. A jardinagem é uma agricultura tipicamente familiar, voltada para a subsistência. usa a mão de obra da família e produz com técnicas tradicionais. Ah, vamos destacar isso, então? Bora lá. Aí, jardinagem. Destacamos as palavras chave. Eu não disse que a gente ia destacar, marcar o que era mais importante? Então, produção agrícola tipicamente familiar. Palavras chaves, jardinagem, uma produção agrícola familiar voltada à subsistência. Usa a mão de obra braçal familiar e usa técnicas tradicionais, com pouco uso de tecnologia. Produz normalmente muitos tipos de produtos diferentes, por isso que eu marco ali policultura, então usa a produção variada, embora o arroz no sudeste asiático é o principal produto, produzido em mais de 40% da área cultivada pela jardinagem, que ou está vinculada às planícies alagadas do sudeste asiático ou às encostas de montanhas. Nas encostas de montanhas, para poder produzir e diminuir a erosão, é criado um sistema de degraus, como você vê aí na fotinho, nessa fotinho que está aqui em cima ao lado. Basicamente, degraus formando assim terraços em que se planta o arroz e se retém água. justamente esses terraços, esses degraus servem para que a água não escorra para as regiões mais baixas e fique represada ali, porque o arroz vai muito bem em área lagada. Ah, então, o arroz é muito importante na jardinagem? Sim, é a base alimentar de todas as sociedades do sul e sudeste asiático. Vocês veem aí a foto numa região de Huyen, no norte do Vietnã. Um ano e meio atrás foi tirada essa foto. Ok? Bom, a jardinagem não é o único tipo de produção. Nós temos também as plantations. A produção sob a forma de plantation é muito conhecida porque a gente estuda isso em história. Monocultura produzida em grandes propriedades de terra voltadas à exportação, usa muita mão de obra braçal, pouca mecanização, mas usa alguma mecanização e, obviamente, centraliza a terra nas mãos de indivíduos que são colonizadores. vocês veem aí uma produtora de látex, extraindo látex das seringueiras plantadas nessa região. Seringueira que é uma árvore típica da Amazônia brasileira, mas que foi levada para a Ásia, o que desbancou o Brasil como grande produtor de borracha, criando aí uma crise no nosso ciclo da borracha. Vocês estudam isso em história também. Vamos destacar os principais termos das plantations? Bora lá! Aí apareceram os destaques, né? Plantation. Normalmente, grandes propriedades, latifúndios, monocultores, voltados à produção para exportação, que usam mão de obra braçal tradicional, ocupam as melhores terras, apresentam algum grau de mecanização e, por usar os melhores solos, os mais férteis, reduz a produção de alimentos, o que causa grandes problemas sociais devido a essa concentração de riquezas. Então, a gente vê que, apesar de mudar um pouco os produtos, o sistema desigual na agricultura gera a fome da mesma maneira que no Brasil, na América Latina. Então, vimos aí uma foto da produção de látex, mas que outros tipos de produção são muito importantes nessa região? Vai aparecer uma tabelinha aí, com o ranking da região, os cinco maiores, seis maiores produtores da região e a posição que eles assumem no mundo. Por exemplo, no algodão, a China é a maior produtora da Ásia, em segundo lugar, Índia, em terceiro, Paquistão, mas esse número que está entre parênteses do lado da China é a posição no mundo. Então, a China é a maior produtora da Ásia e do mundo. Índia, a segunda maior produtora da Ásia e do mundo. Paquistão, a terceira maior produtora da Ásia e do mundo. Cazaquistão, a quarta maior produtora de algodão da Ásia, sexto maior do mundo. Turquia, quinto maior produtor de algodão da Ásia e sétimo do mundo. Amendoim, a China é a maior produtora mundial e da Ásia, obviamente. Índia, segunda, Indonésia, terceira, quarto maior produtor de amendoim da Ásia, Myanmar, sexto do mundo. Vietnã, tem a quinta maior produção da Ásia e nona do mundo, o café. O Vietnã, o segundo maior produtor mundial de café, perde para o Brasil apenas. Só que é o maior produtor da Ásia. E aí vem logo depois a Indonésia, a maior produção, a quarta maior produção mundial de café, segunda da Ásia. A Índia tem a sétima do mundo, terceira da Ásia. Chá, China a maior produtora do mundo, Índia a segunda, Sri Lanka a terceira da Ásia, quarta do mundo. Turquia, quarta da Ásia, quinta do mundo. Vietnã, quinta da Ásia, sexta do mundo. Indonésia, sexta da Ásia, sétima do mundo. Quer dizer, somente a Inglaterra ocupa um lugar nesse meio aí. A Inglaterra que é a terceira maior produtor mundial de chá do planeta. E aí nós temos ainda cana-de-açúcar, Índia a segunda maior produtor, o Brasil é o primeiro, mas a maior da Ásia é a Índia. China, terceiro do mundo, segundo da Ásia. Paquistão, quarto do mundo, terceiro da Ásia. Indonésia, quarto da Ásia, quinto do mundo, oitavo do mundo. O látex, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo. Os maiores produtores do mundo são Indonésia, primeiro, Tailândia, segundo, Malásia, terceiro, Índia, quarto, Vietnã, quinto, Myanmar, sétimo. Claro que isso reflete a posição dentro da Ásia também. Olha o Brasil, que é o berço do látex e que não consegue concorrer nem de longe nessa produção extrativista agro-produtora. Tabaco, China, primeira do mundo, Índia, terceira, Indonésia, quinta, Emirados Árabes Unidos, sétimo, Paquistão, oitavo. E aí, as regiões, China, primeira produtora de tabaco da Ásia, Índia, segunda, Indonésia, terceira da Ásia. Então, é uma tabela que nos permite ter a ideia da diversidade produtiva do sul-sudeste asiático. Vejam que quase não aparecem países do Oriente Médio. Chama atenção aí os Emirados Árabes Unidos na produção de tabaco, basicamente Turquia na produção de algodão e mais nada. Talvez o Paquistão que é a Ásia Sul, mas que em alguns momentos você pode vincular por proximidade ao Afeganistão, produtor de algodão também. O resto tudo no sul-sudeste asiático. Ah, então, o clima de monções é favorável à produção agrícola? Sim, os exageros de chuva é que prejudicam a produção inclusive de arroz. Pecuária. Vamos falar do rebanho de aves, produção de aves, galinhas e patos na região. Produção de galinhas, os maiores produtores, China, Indonésia, Irã, Índia, Paquistão, Turquia e Japão. Qual é o número de indivíduos produzidos? Vejam, a China produz 5 mil milhões, portanto, 5 bilhões de indivíduos anualmente em 2016. 2 bilhões de indivíduos em Indonésia, galinhas, indivíduos galinhas, Irã, 1 bilhão, 774 milhões para a Índia, Paquistão, 505 milhões, Turquia, 329 milhões, 310 milhões Japão. Patos, 810 milhões de patos produtora China, depois 2º Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Mianmar e Índia. 71 milhões de patos Vietnã, 52 Bangladesh, 47 milhões Indonésia, Mianmar 23, Índia 21. Esses são os números, o ranking mundial entre os 10 maiores produtores, nós temos aí a China maior produtora de galinha do mundo, 2º Indonésia, 5º lugar do mundo Irã, 6º Índia, 8º Paquistão, 9º Turquia e 10º Japão. Entre produtores de patos, ranking mundial, 1º lugar para a China do mundo, 2º Vietnã, 3º Bangladesh, 4º Indonésia, 7º lugar mundial para Mianmar, 8º lugar para Índia. Esse é o ranking mundial. E óbvio que essa sequência, né gente, China, Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Mianmar e Índia, para patos são os 5 mais da Ásia. O mesmo acontece para galinhas. China, Indonésia, Irã, Índia, Paquistão, Turquia e Japão são os 7 mais da Ásia. Mas os números que aparecem na frente aí é a posição deles no ranking global. Bom, chegamos à produção dos principais rebanhos quadrúpedes. Ah, então não é mais aves. É a produção, por exemplo, de bufalinos, caprinos, camelos, bovinos, suínos. E o ranking aparece na frente dos nomes. Ranking mundial. E a sequência é o ranking da Ásia. Por exemplo, búfalos, maior produtor mundial. Índia, segundo, Paquistão, China, terceiro. Então, esse é o ranking mundial. Quarto, Nepal, quinto, Myanmar. Esse é o ranking mundial. Sexto da Ásia, mais sétimo do mundo, Filipinas. Oitavo do mundo, mais sétimo da Ásia, Vietnã. E assim, sucessivamente, Bangladesh e Indonésia fecha aí o grupo dos nove mais da Ásia e estão entre os dez mais do mundo. Basicamente, caprinos. China, maior produtor mundial e maior produtor da Ásia. Índia, segundo maior produtor mundial e segundo da Ásia. Terceiro da Ásia, Paquistão. Quarto da Ásia, Bangladesh. Quinto da Ásia, Mongólia. Sexto da Ásia, Indonésia. Sétimo da Ásia, Irã. Só que o Paquistão é o quarto do mundo, Bangladesh, o quinto do mundo, o oitavo do mundo, Mongólia, nono do mundo, Indonésia, décimo do mundo, Irã. Produção de cabras, caprinos, camelos. Paquistão, o oitavo do mundo, nono, Emirados Árabes Unidos, décimo, Mongólia. Os três mais da Ásia. Bois, segundo maior do mundo, Índia. Só perde para o rebanho brasileiro. Terceiro do mundo, China. Sétimo do mundo, Bangladesh. São os três mais produtores de gado bovino no Oriente Médio e no Sul-Sudeste Asiático. na Ásia produtiva. Suínos, China maior produtora, Vietnã quarto, sétimo Myanmar, décimo Filipinas. Esse é o ranking global. Na Ásia, China, Vietnã, Myanmar e Filipinas são os quatro mais. Beleza? E aí o volume de produção. Por exemplo, a Índia tem 185 milhões de cabeças de gado. O Paquistão tem um milhão de cabeças de camelo. Cabra, 148 milhões de cabeças de cabra na China. E assim sucessivamente. Beleza? Essa é a análise da nossa tabela. Bom, a gente termina aqui a nossa análise agropecuária do continente asiático. Uma análise que, apesar de superficial, nos deu uma ideia das diferenças entre o Oriente Médio, Sudeste e da Ásia e do que é produzido e como é produzido dentro deste continente. Continuaremos nossos estudos na Ásia. Caminhamos ao fim da análise deste tema economia pensando, por exemplo, recursos minerais, indústria, que vem numa próxima aula. Por enquanto, eu desejo a vocês muita saúde, bons estudos e um grande, imenso beijo neste coração. Tchau! Meus lindios e minhas lindias! Uuuu!